Bom, o que eu aprendo fazendo um TCC? Muita gente me escreve aqui no canal não sabendo pra que serve um TCC. Muita gente acha que o TCC é apenas uma formalidade. Ledo engano, o TCC vai servir como um grande procedimento de estudos e eu digo mais, na minha opinião é a melhor metodologia ativa que existe para que você realmente aprenda os conteúdos da sua disciplina, ou seja, da sua área que você está se formando e de quebra uma série de outras aprendizagens. Eu vou discutir neste vídeo o que eu aprendo fazendo um TCC, então se você está chegando agora no canal, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo e, é claro, compartilhar com seus amigos pra que a gente possa discutir mais sobre o TCC, aqui no canal já são mais de 50 vídeos explicando passo a passo como fazer um ótimo TCC e este vídeo é pra você que ainda não entendeu pra que serve um trabalho de conclusão de curso. Tem um outro vídeo que eu já expliquei o que é um trabalho de conclusão de curso e a diferença entre TCC, monografia, artigo, dissertação, tese. Então, você pode clicar no vídeo, assistir, eu vou deixar o link aqui nas descrições deste vídeo e eu quero conversar hoje sobre as potencialidades pedagógicas de aprendizagem do TCC. Gostou do tema? Não se esquece de deixar o like, isso ajuda muito eu saber se este vídeo está realmente ajudando com a sua formação. Primeiro, a importância da metodologia científica ou a importância da pesquisa científica para a formação do sujeito. eu não posso deixar de dizer que o TCC é um tipo de pesquisa científica. Nós temos vários tipos de pesquisas científicas, nós temos vários procedimentos metodológicos, mas vamos pegar o mais simples que é o da revisão bibliográfica. Mesmo no TCC de revisão bibliográfica, você tem ótimas oportunidades de aprendizagem. Eu queria que você parasse um pouco para pensar não no produto final, não no objeto, que é o TCC. Eu fico muito chateado, fico muito triste, até mesmo bravo, digamos assim, quando eu vejo alguns colegas, quando eu digo colegas, colegas aqui do YouTube que tem outros canais, tratando o TCC como uma burocracia. E aí o aluno, no auge do seu desespero acadêmico, ele também vai entender o TCC como uma burocracia e não é. Não faça isso. Não trate o seu TCC como apenas um trabalho que vai servir para você cumprir tabela. Não é esse o objetivo de um trabalho de conclusão de curso. Você vai aprender no decorrer do processo. Pensa na estratégia, pensa no que está por trás do TCC, que são os procedimentos. Esses procedimentos, para cada procedimento do seu trabalho, você tem inúmeras possibilidades de aprendizagem. Eu vou começar com a mais básica, que é ler e escrever. Nós vivemos num país em que, vamos combinar, as pessoas não lêem muito. As pessoas não escrevem muito. É só a gente ver nas redes sociais, até reportagens de revista, até em jornais, a gente observa erros grotescos na escrita. E aí, quando você está na faculdade, digamos que você está refinando a sua leitura e a sua escrita, eu não vou nem falar da educação básica. Eu já tenho muitos outros vídeos aqui falando sobre a falta da leitura e da escrita na educação básica. No ensino superior, isso é uma coisa inadmissível. A gente não pode permitir que você se forme, que você se gradue ou que você se pós-gradue sem saber ler, sendo analfabeto funcional. Não estou te chamando de analfabeto funcional. Mas eu não posso conceber que você trate o TCC apenas como uma burocracia e não entenda as possibilidades de crescimento pedagógico, em que você vai crescer na sua leitura, na sua escrita, na sua interpretação, na sua interpretação de texto, em que você tem que pegar diferentes textos para comparar um com o outro, em que você tem que analisar criticamente frases, dados, gráficos, mapas, tabelas, enfim. Todo aquele conjunto de dados que você está pesquisando, você precisa aprender a analisar. Além de ler, escrever e analisar, a gente também aprende a pesquisar. Tem gente que não sabe fazer uma pesquisa no Google. Tem gente que não sabe que existe o Google acadêmico. Tem gente que não sabe como ir em busca de informações concretas. E a gente está vivendo um período muito perigoso. A gente está vivendo um período em que o tiozão do WhatsApp tem mais credibilidade do que a pesquisa científica. Por quê? A gente recebe as notícias, a gente recebe as informações pelo grupo da família do WhatsApp, e a gente não se dá o trabalho de jogar um Google. O que isso significa? Significa que nós não estamos tendo pensamento crítico, nós não estamos duvidando das coisas. E a principal característica de uma pesquisa científica é o princípio da dúvida, é o princípio da crítica. É quando eu não aceito ou eu consigo verificar que aquela informação é muito absurda e eu vou jogar aquela informação num site de busca e vou procurar sanar a minha dúvida. pesquisa. Num TCC nós temos vários procedimentos de pesquisa e a pesquisa bibliográfica é uma delas. É onde eu vou em busca de informação justamente para eu confrontar com aquela outra informação. A gente precisa aprender a fazer pesquisas bibliográficas. Além da crítica, além de comparar diferentes informações, identificar diferentes informações num texto ou em textos diferentes, selecionar algumas informações, refletir. Olha, nós temos uma lista enorme de possibilidades pedagógicas que nós podemos ter com o nosso TCC. Eu preciso pensar que o TCC ele me oferece uma aprendizagem significativa, ou seja, uma aprendizagem que tem significado concreto para mim. A gente não está trabalhando no abstrato. Eu estou desenvolvendo um tema dentro da minha área de formação e eu vou precisar daqueles conteúdos, eu vou precisar daqueles conteúdos que eu estou pesquisando, porque eu vou me tornar um especialista naquele assunto, naquilo que eu estou me formando, eu estou pesquisando dentro da minha área de formação e ali, dali do TCC, eu estou tirando diferentes conceitos que eu vou me apropriar e eu vou usar na minha vida profissional. Eu estou utilizando diferentes procedimentos, analisar, comparar, pesquisar, relacionar, identificar, mapear, quantificar, criticar, avaliar. São vários procedimentos que estão envolvidos ali no TCC e que eu vou ter que aprender a fazer aquilo. Observe que isso vai muito além do produto final, que é apenas entregar o relatório da pesquisa. Eu também tenho desenvolvimento de conteúdos atitudinais, em que eu vou ter desenvolvimento de atitudes, atitudes éticas, atitudes morais, atitudes de sociedade. Eu vou aprender a não copiar um texto na íntegra, eu vou aprender a não plagiar, eu vou aprender a respeitar opiniões diversas, eu vou aprender a respeitar, mas também argumentar. São atitudes que nós precisamos desenvolver no decorrer do TCC, além dos conteúdos factuais, que são os fatos envolvidos ali na minha área de estudo. se eu for começar a falar o que eu aprendi com os meus TCCs desde o primeiro TCC que eu fiz há muito tempo atrás. Gente, se hoje eu estou aqui aprendendo a manipular imagem, aprendendo a mexer em Corel, aprendendo a editar vídeo, tendo uma leitura mais apurada, aprendendo a verificar diferentes softwares, diferentes... Eu comecei com os TCCs. Independente dos meus temas, independente dos temas que eu trabalhei ao longo da vida, vários procedimentos eu precisei aprender para fazer o que eu tinha que fazer. Eu não sabia gerar um gráfico em Excel. E através do TCC, por causa do TCC, eu fui aprender a gerar gráfico. Eu fui aprender a mexer em Corel, eu fui aprender a mexer em imagens de satélite, então isso me possibilitou aprender muitas outras coisas. Então se liga, a aprendizagem vai muito além do seu relatório de pesquisa. Você já teve essa experiência? Você já parou para pensar o que você aprendeu além do conteúdo que você apresentou para o seu TCC? Eu gostaria que você escrevesse, eu gostaria que você dissesse aí nos comentários, para a gente poder trocar essas ideias e tentar derrubar um pouco essa ideia de que o TCC é um trabalho burocrático que só tem como objetivo a nota final. É muito ruim quando a gente escuta isso. A gente precisa, em busca do conhecimento, quer mais em busca do conhecimento do que o nosso TCC? Pense. Fazer ciência é pensar. A nossa espécie humana só se desenvolveu por causa do pensamento. Sem o pensamento nós não teríamos conseguido desenvolver a nossa espécie. Edgar Morin traz a seguinte frase, o conhecimento do conhecimento deve aparecer como necessidade primeira, que servirá de preparação para enfrentar os riscos permanentes de erro e de ilusão, que não cessam de parasitar a mente humana. Trata-se de armar cada mente no combate vital rumo à lucidez. Pesquisar é lançar-se no desconhecido, significando apostar na busca do novo, é ir em busca do conhecimento, é procurar respostas para os problemas. Sem problema não há pesquisa. Sem problema não há pensamento. E sem pensamento não há evolução, não há crescimento. Atualmente na área da educação nós falamos muito sobre metodologias ativas. Tem vários tipos de metodologias ativas, mas você já parou para pensar no mais ativo que é fazer um TCC, realizar as tarefas de uma forma ativa, em que você vai aprender a aprender, você quer mais ativo do que você ir em busca deste trabalho em que você precisa aprender a fazer pesquisa, você não tem um professor lá na sua frente te dando aula, ele vai te orientar e você vai caminhar com as próprias pernas. Mas na minha modesta opinião, não há metodologia ativa mais ativa do que o procedimento de pesquisa. E aí é claro, aqui no canal eu trato o procedimento de pesquisa como o TCC, em que você vai em busca do conhecimento, você vai aprender a pesquisar, a comparar, a escrever, colocar a sua opinião no papel, colocar a sua cara tapa ali na escrita. Você não vai ter o professor na sua frente te dando aula, é a orientação e você indo em busca deste conhecimento. Eu vou trazer algumas coisas aqui para refletir, espero realmente que você reflita sobre isso. Para ser um profissional ideal, é necessário fazer pesquisa, ter domínio teórico para ser capaz de tratar assuntos referentes à realidade e ser capaz de elaborações próprias. Você já imaginou um professor que não domina o próprio conteúdo que ensina? Você já imaginou um professor que não consegue passar esse conteúdo para os seus alunos? Não consegue refletir em outras formas de ensinar? Ou um advogado que não consegue se apropriar das leis? Ou um advogado que não consegue argumentar perante um juiz porque está nervoso ou porque tem vergonha de falar perante o público? Você já imaginou um médico que não tem iniciativa? Você já imaginou um engenheiro, um arquiteto, um administrador de empresas que não consiga redigir um relatório? Então, para você ser um profissional ideal, é necessário fazer pesquisa. É através do procedimento da pesquisa que você vai aprender como ser um profissional. E outra coisa muito importante, a pesquisa não pode ser feita aos solavancos, aos pedaços. Ela deve ser feita sistematicamente. Levantar dados é apenas o começo de conversa. O importante é analisar dados produzindo texto inteligente. Não jogue seu TCC no lixo. Não faça qualquer coisa só para ganhar nota. Pense. Você está numa instituição de ensino superior e esta instituição de ensino superior precisa te preparar para o mercado de trabalho. Leve seu TCC muito a sério. Ele pode ser a porta de entrada para o seu mercado de trabalho. Ele pode ser o seu diferencial para a sua vida profissional. Não faça qualquer coisa, de qualquer jeito, só para ganhar nota. Não caia nesse conto. Se você precisar de alguma ajuda de orientação, deixe aqui nos comentários. Entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer em ajudar no seu TCC. Juntamente com o professor Fábio Gomes, nós desenvolvemos um serviço de orientação de TCC em que você vai aprender muito. Não só apresentar o seu TCC, mas você vai apresentar o TCC. Espero que essa conversa tenha sido agradável. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, escreva. Se você está comigo até agora, não se esqueça do seu like. Isso é muito importante para eu saber que eu estou te ajudando. Um forte abraço e até o próximo.